Oi, meus amores, tudo bem, gente? Como vão vocês? Pessoal, sou eu, a Justinei Braga, aqui do canal Ateliê Aspeto Baby, sejam todos bem-vindos. E hoje a dica vai ser de... da tábua pra pintura em tecido, tá? Gente, o que eu tô fazendo aqui agora, tá? Depois de tantos anos pintando, de tantos anos, o que eu resolvi? Eu fui no armário internando, comprei um rolo de papel contact, esse rolo aqui vem com 10 metros, se eu não me engano eu paguei 24 ou foi 25 reais, uma coisa assim. Pra quê? Pra me envelopar as minhas tábuas de pintura, ó, tá? Porque eu fazendo isso, vai ser mais fácil de eu limpá-las, não vai ficar aquela sujeira horrorosa, que tava minhas tábuas, tava horrorosa, minhas alunas que digam, né? E como eu tenho muitas tábuas, eu tô envelopando hoje 10 tábuas, mas eu ainda tenho mais pra envelopar, tá? E você vai falar assim, mas Ju, como que vai passar a cola normalmente na tábua? Gente, normalmente, tá? Não vai mudar nada, a única coisa que vai mudar vai ser a economia da cola. Você vai economizar cola pra chuchu, ó, normal, tá vendo? A cola aqui, ó, ela muda, normal, como se estivesse na tábua. Você vai colocar o pano aqui e o melhor de tudo. Quando a gente tá pintando, geralmente, a gente tem que pintar e já retirar a pintura. Por quê? Porque senão, o resíduo de tinta que tá aqui embaixo, essa sujeira, ela vai chupar e vai ir pra o tecido. Coisa que não acontece com o papel contact, tá? Por quê? Não tem aquela superfície de madeira que vai ficar úmida, né? Não vai ficar. Então, não tem como sair a tinta velha. E é lógico, aqui no caso, essa daqui eu usei uma vez já, ó. Eu vou limpar, né? Vou limpar ela pra permanecer assim, bonitinha, limpinha. Então, vamos lá. Você vai limpar com um paninho úmido, uma buchinha, tá? Pra não estragar também o teu papel contact. Como que eu fiz? Gente, é brincadeira de criança isso aqui, tá? É igual você encadernar os caderninhos lá do seu... Envelopar, encapar... Encadernar não. É como você encapar... Gente, hoje eu não tô legal, hoje eu tô coisada, viu? Então, o caderno, você vai medir, ó. Coloquei a tábua aqui em cima. Vou medir sobrando nas laterais, tá? Ó, tiro a tábua. Vou tirar a película. Esse papel aqui, ele é muito bom. Eu até coloquei dele transparente nos meus armários, na parte de dentro dos armários, pra não estragar, porque meu armário é novo. Pra não estragar, né? Porque, olha, não é brinquedo, não. Depois de 20 anos eu comprei um armário, então ele vê se aqui vai ter que durar mais 20. Ó, aí você vem, centraliza, bonitinho, ó. Pera aí, deixa eu ver esse lado aqui, ó. Vou colocar o esse. O que a gente faz? Esse aqui mesmo. Tá? Ó, isso aqui é furo de gaveta. Plata de eucatex. Sabe aquelas placas que vêm nas portas e janelas de alumínio? Então, meu esposo também pegou uma daquela pra mim e eu medi, fiz a metragem, tudo certinho. Ele pediu a serra lá do pedreiro aí, que é o vizinho da gente. Ele foi lá, cortou tudo bonitinho. Porque, como eu tenho bastante aula, as meninas usam muito, né? Não é só pra meu uso isso aqui. Se fosse só pro meu uso, não precisava envelopar tantas, né? Porém, eu ia envelopar as de uso diário, né? Somente. Ó, recorto normalmente aqui os cantinhos. Ó, e venho. E faço isso, ó. Tá? Minas, tem vídeo novo aí no canal, viu? Da mini, em bórezinho de bebê. Eu aproveitei a encomenda e já pintei pra vocês. Risco da apostila, tá? Ó. Você vai fazer isso pra qualquer tipo de tábua, tá bom? Daí, aqui, ó. Um pouquinho de ar, mas não tem problema, tá? Pra qualquer coisa, eu dou um furinho aqui com o alfinete, ó. Porque como aqui não tá uma superfície super reta, então criou um pouquinho de alvo. Mas não tem problema. As outras não ficou assim, não. É porque eu tô gravando, aí tem que acontecer essas coisas, né? Ó. O importante é ela tá protegida, ó. Aqui você vai pegar o pincelzinho, vai passar a cola permanente normal, em pouca quantidade. Porque vai, vocês vão ver que vai render, tá? E deixa secar normalmente, né? E usa normalmente, tá bom, gente? Então, essa é a dica de hoje. Ó, já mostrei ela aqui com a cola, né? Então, eu não vou passar nessa outra agora, ó. A cola tá aqui, gruda aqui, mas não gruda na mão, tá vendo? É contato, tá bom? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder, faça. Vale a pena, tá? Às vezes você fala assim, ah, mais um metro de papel contact é oito reais. Gente, o que é oito reais se você vai economizar em cola? Faz as contas. Tem que usar a cabeça. É melhor você economizar em cola e gastar oito reais num metro de papel contact e ficar com a sua tábua assim, novinha, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.